A gente vai falar sobre rede social e confeitaria, tá bom? Especificamente hoje a gente vai falar sobre vergonha de aparecer em rede social. Precisa, será que precisa aparecer pra ter um perfil de confeitaria? É importante botar sua carinha lá? Bom, eu acho que vocês já podem imaginar qual a resposta que eu vou dar. Mas, mesmo assim, pra quem não quiser aparecer e não for aparecer de jeito nenhum, eu entendo, são perfis, né? Mas eu vou dar algumas dicas aqui pra você não aparecer. Mas eu te adianto que eu não vou passar a mão na sua cabeça, não vou dizer pra você que não precisa, não vou dizer pra você que você pode fazer uma rede social, um perfil no Instagram da sua confeitaria e não aparecer nunca. Eu não vou dizer isso pra você, tá bom? As chances de quem cresceu, os perfis das pessoas que mais crescem em rede social, é muito difícil existir um perfil em que a pessoa não aparece. São exceções. Por exemplo, tem alguns perfis de memes, né? Tipo aquele Chapolin Sincero, sou eu na vida, que você não vê a pessoa, né? É só um perfil postando piadas e tal. Isso aqui é muito específico, é um nicho muito específico, que a gente não sabe nem qual a cara do perfil, desse perfil Chapolin Sincero, a gente não sabe nem quem tá por trás daquele perfil. E é super bombado na internet. Pra quem não conhece, Chapolin Sincero é um perfil de piadas e memes que bomba no Instagram e no Facebook também. E é muito engraçado. E a gente não sabe quem é a pessoa que tá ali por trás, mas é raro. Os maiores perfis de rede social, de empresas, de lojas, tem uma pessoa ali que sempre aparece, tá bom? Até mesmo, por exemplo, a Magalu, que é uma empresa gigantesca, colocou lá uma bonequinha pra humanizar o perfil e deixar com a cara de alguém, tá? Por exemplo, a loja americana não tem ninguém. Você sente menos, é mais impessoal do que a Magalu. Porque a Magalu tem uma boneca lá pra humanizar o perfil. Então é super importante você aparecer no seu perfil.